E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Tome assento, por favor. Capítulo 26, essa narrativa bíblica conta a história do filho de Abraão, seu herdeiro. Deus manifestou sobre a sua vida aquilo que nós chamamos de amor, de compaixão, de bondade, porque Deus estabeleceu plano com Abraão e estendeu este plano, esta aliança ao seu filho Isaac, de modo que a herança de Abraão recaiu sobre Isaac. Todas as promessas direcionadas foram a Isaac, por esta razão aparece na Bíblia e em Isaac, não em Ismael. A bênção de Deus, ela veio sobre Isaac. Isaac foi muito abençoado. Nós estamos hoje, nas vésperas do Thanksgiving, um dia muito especial nesta nação e é muito propício falar sobre este texto que lemos hoje. O Thanksgiving, ele se deu início através de um grupo de pessoas que veio da Inglaterra, foram puritanos cristãos e também pessoas que não tinham conhecimento acerca do plano da salvação, que chegaram à cidade, ao estado de Massachusetts e lá iniciaram o seu plano original, que temos como hoje um dia muito especial na sua comemoração. É sabido de todos nós que foi o presidente Lincoln que determinou como um feriado nacional. Então, esse plano, esse projeto, essa ideia de agradecer, de celebrar a Deus um dia, tirar um dia para render graças a Deus, ela surgiu com um pequeno grupo, embora não fosse todos cristãos, mas se estendeu a toda a nação. É impressionante porque o dia de ações de graças, pelo feito, pelo favor, pela bondade de Deus, pela bênção da colheita, pela bênção do plantio, pela multiplicação, pela prosperidade advinda, da fidelidade, do amor, da devoção e do desejo que tiveram em semear com propósitos de colheita, Então, estabeleceram um dia para que pudessem, então, tributar ao grande Deus um cântico de louvor e ações de graças. É importante lembrar que o Thanksgiving é tão importante quanto o 4 de julho e também como o Natal nesta nação. É importante lembrar também que é uma data comemorativa. Não só evangélicos, não só cristãos, mas pessoas de todos os segmentos, celebram o Thanksgiving reconhecendo um dia de ações de graças. Veja que ideia interessante. Reconheceram o dia em que Deus estabeleceu a bênção, estabeleceram o dia para o agradecimento e hoje até os pagãos comemoram e celebram esta data como sendo uma data de ações de graças. O texto que lemos, a Bíblia retrata a história do filho de Abraão que recebe de Deus uma orientação para ficar na terra e não descer ao Egito. Lembravamos que a fome veio e quando a fome veio, a fome tomou conta do coração das pessoas de modo que as pessoas ficaram desiludidas, desesperançosas, mas o Senhor dissera a Isaac que fica na terra em que eu te ordenei ficar e semeia nela. A expressão semear, ou quando Deus o orienta a semear nessa terra, é criar expectativa. Cria expectativas na terra em que eu te coloquei. Deus não deixou Isaac sair da terra que ele colocou, porque nós bem sabemos que toda provisão e toda bênção sempre virá na terra em que Deus nos coloca. Onde nós somos colocados, é ali que nós vamos produzir, é ali que vai dar certo, é ali que vai prosperar, é ali que vai funcionar. E Deus orientou Isaac, fica na terra em que eu tenho te colocado. O livro do Gênesis, capítulo de número 26, nos mostra Isaac semeando nessa terra. Na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja aos corintos, eu preciso ler o texto, porque eu quero enfatizar o que eu vou falar aqui hoje. Na segunda de Paulo aos corintos, capítulo de número 9, Paulo, no versículo de número 5, Paulo faz menção à importância dessa semeadura. Ele disse assim, E o que semeia em abundância, em abundância também seifará. Paulo, no novo testamento, ele vai fazer menção à importância dessa semeadura, ou seja, a importância desse plantio. Que todas as pessoas que vão semear numa terra, precisam semear nessa terra com expectativa de colheita. Olha o que diz o versículo de número 10, do capítulo 9, de segundo aos corintos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Paulo está dizendo que a importância de se plantar, de semear, de cultivar a terra que vai se plantar, de lançar a sua semente, ela vai mostrar futuramente a importância que demos no início. Por quê? Porque todo mundo que planta, ou todo mundo que semeia, esconde uma semente. E é bem verdade que escondendo uma semente, nós não vamos ter resultados imediatos. Porque quem planta precisa ter expectativas no futuro. Porque quando plantamos hoje, não temos resultados imediatos. Os resultados virão lá na frente, devido àquilo que nós plantamos. Quem planta, esconde a semente. A semente, uma vez escondida, ela não aparece para cima. Ela se desenvolve embaixo, debaixo da terra. Ela está escondida. E por estar escondida, nós precisamos ter expectativa. Porque criando expectativa no nosso coração, teremos então esperança para o dia da colheita. Uma semente escondida, primeiro ela vai criar suas bases sólidas. Ela vai criar suas raízes. Ela pode não aparecer em cima, mas ela explode embaixo. Explodindo embaixo, ela vai criar condições de aparecer em cima. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Sobre a importância de se dar, ou de se lançar uma semente, e ter a expectativa para o dia da colheita. E é bem verdade, que todos nós, quando semeamos, nem sempre semeamos sorrindo. Há muitas sementes que são lançadas na terra, e são lançadas no tempo da nossa adversidade, no tempo do nosso choro, no tempo da nossa lágrima. Olha o que diz o salmista no salmo de número 126, versículos de número 5 e 6. Eu vou ler esse texto bíblico, para que a gente tome como base naquilo que estamos falando. Salmo de número 126, versículo de número 5 e 6. O salmista diz assim, O que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. É importante lembrar, que nem sempre na vida, nós vamos lançar sementes sorrindo. De vez em quando, as nossas sementes serão lançadas com lágrimas. Não só lançadas com lágrimas, mas também regadas com lágrimas. E é importante entender, que a semeadura, ela é opcional. Nós podemos escolher, que tipo de semente vamos plantar. Nós podemos decidir, se plantamos manga, se plantamos, vou falar de frutas, que a gente quase não vê, que plantamos cajá, graviola, morango, não importa. Nós decidimos, que tipo de semente, nós vamos plantar. Então, plantamos, o que queremos? Porque a semeadura, ela é opcional. O que não é opcional, é a colheita. A colheita, não é opcional. E para um dia, de ações de graças, nós precisamos, analisar, as nossas sementes, e a nossa colheita. Porque a nossa colheita, mostra, a semente, que nós plantamos. Lembravamos, que eu disse assim, a semente, nós escondemos. E por esconder a semente, ela não aparece. E por não aparecer, ninguém sabe. Ninguém sabe, que tipo de fruto, esta árvore, vai produzir. Ninguém sabe, que tipo de fruto, esta árvore, vai dar. Mas o fruto, revela, que semente, nós plantamos. O evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus Cristo disse, que pelos frutos, se conhece a árvore, ou seja, pelos frutos, se conhece, a semente, que se plantou, que se escondeu, que levou tempo, para poder germinar, e produzir frutos. A Bíblia, também é expressiva, em dizer, que quando, plantamos, a nossa semente, junto a ribeiros de águas, elas produzem, frutos, na estação própria. Isso implica, em dizer, que não é antes, e também não é depois. É no tempo e na hora certa. É no momento certo que ela produz. E ela vai produzir de acordo com aquilo que nós plantamos. Ou seja, para plantar, nós precisamos preparar o terreno, preparar a terra. Em alguns casos, adubar a terra. Em outros casos, aprofundar a vala ou buraco para lançar esta semente. Agora, quando ela começa a crescer, aí então, nós começamos a descobrir na vida, que tipo de fruto, vamos colher, pela semente que nós plantamos. Quem está à nossa volta, não sabe que semente plantamos, mas quem plantou, sabe. Quem plantou, sabe que tipo de semente plantou. É por isso que tem muitos crentes, que quando colhem situações adversas na sua vida, dizem assim, Deus, eu não semei isso na minha vida. Eu muitas vezes digo isso, Deus, eu não semeei discórdia, desobediência, nunca semei essa coisa na minha vida. E por que eu estou colhendo isso? Porque ao longo da trajetória de vida, nós vamos nos deparar com algumas questões que tentam atrapalhar a nossa colheita. Mas a nossa colheita, ninguém pode atrapalhar a nossa colheita, porque tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. É impossível não colher. Quem planta, colhe. Agora, o mais interessante, é que o texto bíblico diz, que Isaac plantou naquele ano, e naquele mesmo ano, colheu cem vezes mais. Quem planta um caroço de milho, colhe pelo menos uma espiga. E você já contou quantos caroços de milho existem numa espiga? Você já parou para refletir sobre isso? Então, a semeadura, ela é opcional. Agora, tem um outro ponto importante que a gente precisa refletir. Paulo disse, que é Deus que nos dá a semente. É Deus que coloca esta semente nas nossas mãos, para que nós possamos plantar. E à medida que plantamos a semente que Deus nos dá, é o próprio Deus que se responsabiliza também de fazer prosperar, fazer crescer, de modo que a nossa colheita venha glorificar ao Criador dos céus e da terra. Quando Isaac é colocado na terra de Gerardo, a Bíblia diz que a terra era seca, não produzia, não prosperava, não crescia, não dava certo. Só que, Deus orientou Isaac a ficar naquela terra, e semear naquela terra, onde ninguém colhia. Repare que é Deus que dá a semente ao semeador, e é Deus que orienta também aonde plantar esta semente. E Deus disse a Isaac, plante a semente, e aguarde o tempo da colheita. E a Bíblia diz que foi no mesmo ano, que a mão de Deus agiu em favor de Isaac, a ponto de deixar o povo impressionado com a sua colheita. Quando nós entendemos que Deus dá nas nossas mãos as coisas, para que possamos fazer com fidelidade, amor e devoção. Quando nós compreendemos que o pouco colocado nas nossas mãos, utilizado com a sabedoria, porque uma semente é algo pequeno, sem expressão, algo desprezível. Ninguém valoriza aquilo que é pequeno, mas o pequeno, quando está no centro da vontade do Criador, do soberano guarda de Israel, este pequeno cresce, e se torna uma árvore boa, frondosa, frutífera. Tem muita gente querendo valorizar árvores e não semente. Tem muita gente dando mais valor às árvores, ou seja, o que está pronto, o que está feito, o que já existe. Muita gente já cansou de esperar, que já não tem mais forças para semear, já não tem mais prazer de lutar, e não tem mais desejo de conquistar. Por quê? Porque agora o mundo é de coisas prontas. Nós vivemos num mundo de coisas rápidas, de coisas para as pessoas impacientes. Ninguém mais tem o prazer de esperar. Ninguém mais quer enfrentar as filas da vida. E quando vivemos neste país, que nós paramos num caixa eletrônico, dentro do carro, e sacamos ou depositamos o dinheiro, quando vamos no Brasil, ficamos revoltados com a vida, porque tem que entrar no banco, e lembre-se, é um dia para resolver um problema no banco, um problema é só, se for mais, é mais dois dias, tá? Então, quando nós vivemos num país como esse, que tudo é simples e fácil, a nossa tendência, é a gente se acostumar com coisas práticas, com coisas que funcionam rápido, com coisas que chamam atenção. Mas Deus, esta noite, está nos chamando atenção, para algo que aconteceu nesta nação, no ano de 1621, quando os peregrinos chegaram nesta terra, eles fizeram questão de plantar, porque eles entendiam que no futuro eles iam colher. Você planta na vida do teu filho, você planta na vida da tua esposa, você planta na tua família, você inverte naqueles que você ama, você luta, e muita gente está desistindo, por quê? E se esqueceu, que a semente vai demorar, dá sinais. A semente escondida, ela vai demorar, dá sinais que ali ela está. Só que tem um detalhe, quando chega o tempo dela aparecer, são os sinais que vão mostrar, que uma árvore vai surgir, daquela pequena semente que você plantou. Esses sinais que demoram a aparecer, nós vamos descodificar, são relacionados às nossas orações pelos filhos, que oramos e não observamos nenhum sinal, nem uma pequena mão, nem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, vindo a nossa direção. Céu escuro, nada está acontecendo, nada está funcionando, e a gente fica olhando, e a gente fica dizendo, não tem sinal nenhum, é a semente plantada, porque quem semeia, também tem que se preocupar, em cuidar da semente, guarde isso. Quem planta, tem que fazer uma cerca em volta, cerca de proteção. Quem planta, tem que se preocupar, em molhar a terra, regar a semente, para ter expectativa, que isso vai crescer, que isso vai dar certo. Quem planta, tem que ter essas coisas na mente, meu irmão. Embora você esteja aclamando, por uma situação, que você não está vendo, nem uma solução, não apareceu ainda, o resultado da semente, que você plantou, embora você esteja olhando, para a terra e dizendo, a terra deve ser muito seca, a semente, se ela não morrer, ela não prospera, ela não cresce, entenda isso. Vai levar um tempo necessário, para que essa semente, ela crie raiz, e nós não entendemos, porque oramos, e não temos sinais imediatos. Os sinais não são imediatos, os sinais levam um tempo, para aparecer, porque Deus, é Deus de coisas concretas, Deus não começa coisas, para parar no meio do caminho, eu e você, começamos e paramos, Deus não, Deus começa e termina, oh glória, quando Deus estabelece, uma meta, um princípio, um propósito, quando Ele libera, uma palavra, passa o céu e a terra, mas a palavra, que Ele libera, se cumpre, quando Deus determina, está determinado, não tem quem possa, segurar, impedir, ou atrapalhar, o agido todo, poderoso, porque quando fala, Ele cumpre com a sua palavra, uma vez lançada, essa semente, vai levar tempo, para dar sinais, e você não vê os sinais, você não vê os sinais, da libertação do esposo, você não vê os sinais, da libertação do filho, você não vê os sinais, das portas abertas, e parece que são pequenas, e pequenas portas, que se abrem para você, e sempre para você, são pequenas portas, e Deus está dizendo, para mim e para você, repare, as lágrimas servem, para regar a semente, oh meu irmão, não tem lágrima de crente, que se perca, quando um crente chora, é água na semente, oh glória, quando um crente se entristece, e se tranca no quarto, para orar, é mais lágrima na semente, e se tem uma coisa boa, que faz semente germinar, e produzir fruto, é água nela, oh aleluia, e a gente não entende, porque plantamos, e estamos chorando, pastor, já não aguento mais chorar, meu irmão, eu não vim para falar de choro, eu vim para falar de alegria, eu vim para falar para você, que quando a pequena árvore, começar a surgir do solo, e romper um pouquinho para cima, é uma pontinha de esperança, é um pouquinho que Deus está te dando, é para a renovação da tua fé, é para a motivação da tua comunhão, é para você entender, que a semente, que estava escondida aos teus olhos, não está escondida, aos olhos do Todo Poderoso, oh aleluia, é para você entender, que aquilo que você escondeu na terra, orando, jejuando, consagrando, buscando a Deus, o tempo está passando, pastor, a idade está chegando, pastor, ah meu irmão, mas tem a hora e o momento, de Deus agir, para Deus não importa, se é com oito anos, como fez na vida do rei Josias, ou se é com oitenta, como fez na vida de Moisés, não importa, para Deus não importa, o tempo e nem a idade, para Deus importa, é o propósito, e o propósito de Deus prospera, e o propósito de Deus acontece, na vida daqueles, que acreditam na sua palavra, a semente começa a crescer, pontas de esperança, agora tem aqueles que dizem, pastor, é impossível semear, irmãos, existe aqueles que lamentam tanto, que não plantam nada, a vida passa com uma rapidez muito grande, e por a vida passar com uma rapidez muito grande, as pessoas param no tempo, e não semeiam nada, quem nada semeia, nada colhe, quem observa o vento, disse o sábio Salomão, não semeia, e por não semear, não colhe, qual o vento que tem te paralisado, semeador, qual o vento que tem te paralisado, semeadora, os ventos estão te impedidos de semear, notícia triste, quem não semeia, não tem colheita, colheita é para quem semeia, a estratégia do diabo é para avisar pessoas olhando para o vento, porque quem observa o vento, quem fica olhando as nuvens, fica de olho para o ar, e não tem expectativa em tempo de colheita, porque não semeia, lembrai-vos que a semente Deus dá na nossa mão, a luta pode estar travada, mas Deus nos dá uma semente para a gente semear, seja de um jeito ou de outro, Deus sai sempre nos despertando, para plantar alguma coisa na vida, para colher, irmão, quem planta vento, colhe tempestade, quem planta desarmonia, colhe problema para a sua vida, agora quem planta paz, quem planta amor, quem planta alegria, colhe isso, o cidadão está hospitalizado, ele diz assim, ninguém vem me visitar, pastor, mas nos seus 60 anos de crente, nunca visitou ninguém, o cidadão está passando por crise, pastor, ninguém me ajuda, mas quando ele ganhava os seus milhões de dólares, nunca ajudou ninguém, é gente que não aprendeu o princípio, que é colher sem plantar, e a vida é interessante, porque na vida, irmão, não existe um momento que nós podemos dizer assim, agora não dependo mais de ninguém, a vida é sempre assim, a gente sempre vai depender de alguém, e a vida vai fazer isso com a gente, vai colocar a gente em cima, vai colocar a gente embaixo, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar alegre, só que tem uma coisa, a vida não pode roubar do nosso coração, a expectativa de semear, deixa eu lhe fazer uma pergunta, o que é melhor? semear ou colher? fala para mim, o que é melhor? semear ou colher? pergunte ao seu vizinho aí, o que é melhor? semear ou colher? agora diga para o seu vizinho assim, é impossível saber a colheita sem a semeadura? a colheita, ela não é, ela é, ela não é opcional, a semeadura é, quando nós vivemos uma vida cristã, sem esses princípios, nós nos esquecemos, que lá na frente, nós vamos precisar, de alguma coisa, que esteja guardado, eu vou dizer para você, eu vou precisar ler, porque eu tenho que ler isso aqui, está escrito, segundo aos Coríntios, capítulo 8, eu vou ler, eu vou ler, porque eu tenho que ler, porque se eu não ler, eu vou passar mal aqui, deixa eu ler esse versículo, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, nós já estamos concluindo, também os irmãos, versículo 8, versículo 1, também irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus, dada a igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação, estou falando de muita prova de tribulação, muita, eu não estou falando de tribulação, estou falando de muita tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a profunda pobreza, superabundou em riqueza de generosidade, presta atenção nesse detalhe, eu estou falando de gente atribulada até o tutano, eu estou falando de gente com problema até aqui, você já conversou com gente que tem problema de doença, você fala, sinto dor na cabeça, e rapaz, eu sinto na cabeça, nos braços, nas pernas, e quando eu faço assim, dói, assim dói, não é ou não é? Gente, tem síndrome da doença, é assim, não é? profunda, aqui a Bíblia diz que eles viviam uma extrema necessidade, mas superabundou, por quê? Porque eles conseguiram entender que da profunda pobreza, eles precisavam tirar uma semeadura, guarde isso aqui, meu irmão, e nós ficamos dizendo, não pastor, a minha dor é muito grande, o senhor não conhece a minha luta, a minha, pastor, é luta de manhã, luta de noite, luta de, pastor, é tanta luta, pastor, estou enlutado, aleluia, é tanta luta, é luta para que o senhor pastor, o senhor não conhece a minha luta, pastor, aí quando nós olhamos e percebemos alguém com uma dor muito maior do que a nossa, o irmão estava no trem e disse assim, Deus, já não aguento mais usar esse sapato velho, o senhor disse, olha para o lado, quando ele olhou para o lado, o cara não tinha o pé, tua dor é maior do que a dele? Não, a profunda angústia desta igreja, fez esta igreja entender que poderia semear, meu irmão, a vida cristã é feita de semeadura, eu ouvi o pastor Merfel dizer aqui uma coisa que, eu vou guardar isso comigo, ele disse assim, eu estou cansado de ver a igreja dependendo de tudo, eu também estou cansado de ver os crentes dependendo de tudo, você sabe por quê? Nós não somos liberais, nós somos egoístas ao extremo, nós queremos mais, sempre mais, mais para a gente, mais para a minha casa, mais para a minha família, o camarada está dizendo, pai, meu Deus, não aguento mais esse guarda roupa pequeno, eu tenho que comprar outro guarda roupa, eu estou com 50 ternos, onde eu vou enfiar esse guarda roupa? Irmãos, é fácil de resolver esse problema, dá 30, dá 30, que fica o guarda roupa pequeno, o suficiente para guardar roupa, a irmã diz assim, meu Deus, já não aguento mais esse close pequeno, não é, Sueli? 200 sapatos, meu Deus, aqui dentro, te acertei, não é, Sueli? Viu, que mistério é esse? 200 sapatos dentro desse close, pastor, eu já não aguento, que está pequeno, tem que fazer, não tem que fazer um outro, tem que dar um pouco desses sapatos para alguém que não tem sapato, você está entendendo? Porque quando nós plantamos, quando nós semeamos, é aí que as coisas, e a gente fica, que eu vou falar uma coisa aqui, que é forte para você guardar isso, e as mulheres que têm os seus esposos, não façam, não levem para o outro lado, não, nós queremos o novo, mas não queremos abrir mão do velho, nós queremos o novo, mas não queremos abrir mão do velho, não, pastor, isso aqui é minha de estimação, o cara tem 20 Bíblias, 20, ele não lê nenhuma, as 20 estão empoeradas, porque se tu perguntas a ele, Davi, ele não sabe, ele tem 20, mas essa foi a minha avó que me deu, essa foi o meu avô que me deu, essa aqui eu ganhei de presente, olha, isso aqui, não, pastor, isso aqui eu não posso dar, quando não semeamos, não abrimos portas, para a colheita, o que vai destravar o mundo espiritual, são as nossas sementes, o que vai romper com o mundo espiritual, irmão, é impossível te tirar do seu problema, nem Deus te tira, é impossível, se nós não aprendermos os princípios, são esses princípios que vão romper o mundo espiritual, e que vai colocar nas nossas mãos, aquilo que nós não estávamos nem esperando, porque quando abrimos o nosso coração, e somos abençoadores, meu irmão, abençoa a tua esposa, meu irmão, ah não, pastor, eu estou juntando dinheiro, eu quero ficar rico, e a mulher anda com a roupa velha, não muda de roupa, tu não inveja, não meu irmão, faz uma coisa diferente, tira esse caranguejo do bolso, leva ela no mal, e faz uma compra para ela, só as mulheres que deram glória a Deus, os homens nem sorrindo estão, só tu Isaac, vamos parar gente, quarta-feira tem mais culto, glória a Deus, mas é verdade, nós estamos vivendo uma época, que a gente não quer plantar, nem na nossa casa, não pastor, se o anticristo vir, eu tenho que armazenar alguma coisa, vamos parar com isso, não vou ficar de pé, 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 Obrigado.